Boa pessoal, como é que é? Tudo bem? Bem-vindos ao canal e cá está o vosso amigo em mais uma review e agora da Vogue AC350. Basicamente nós estamos aqui a falar da irmã mais nova da 500 AC, que eu já tenho review no canal, vocês podem ver aqui num destes para cima, essa review e tal e qual como a mais nova, a mais velha, temos aqui uma moto que é uma naked, num estilo neo-retro, mas é um estilo que está muito em voga hoje em dia e ela tem excelentes níveis de acabamento, o design eu acho que está muito bem conseguido, assim eu estou a olhar para ela para ver o que é que poderia dizer de negativo mas eu acho que não tenho assim, gosto aqui da zona do escape, gosto aqui das pegas do pendura, aqui tudo na manetes, é tudo com qualidade, gosto imenso deste look que ela oferece. Já que falar em ofertas, vamos ter esta moto em duas cores, que é esta cinza e também em amarela, já que estamos aqui, aproveitando a falar aqui do depósito, um depósito de 12,5 litros, vamos pôr aqui 3,5, 4 litros, 4,8, 12, 300, 300 e poucos quilómetros de autonomia com a moto, o assento 760 milímetros, portanto qualquer pessoa vai chegar com os pés ao chão, o que é bem porreiro, e melhor ainda, 165 kg de peso, que aliado às dimensões da moto, a tornam uma moto muito versátil e manubrável no meio do trânsito. Isto é bom para quem? Para quem está a querer subir de 125 para algo um bocadinho mais potente e quer continuar assim a ir fazer os seus percursos, com relativa facilidade no meio do trânsito, tem aqui uma excelente solução. Antes de eu ir para a estrada com ela, vamos ver o resto das justificações. Começamos então aqui pela parte da frente, onde nós temos então um farol redondo, tudo em LED, portanto temos aqui o Vzinho, fica muito porreiro a dividir as lâmpadas, uma forquilha invertida de 41 milímetros diâmetros com um curso de 125 milímetros, um disco voltoante de 298 milímetros com pinças de 2 pistões e vem equipada numa jante de 17 polegadas com 6 raios duplos, portanto também é muito engraçado este conjunto destas jantes, com os pneus da Cordial com as dimensões. 110-70. Já aqui na parte de trás nós temos então este banco, peça única, mas com excelente qualidade, aqui pelas costuras e tem espuma suficiente para viagens agradáveis, as pegas dos penduras, como falei, com excelente qualidade, o farolim com um design diferente, anel elíptico, onde aqui a parte do meio é os tops, depois tem as luzes à volta, monoamortecedor com ajuste de pré-carga, um disco de 240 milímetros com pinças de um pistão com ABS duplo canal, temos depois aqui este belo escape, que eu acho que está muito porreiro, o suporte da matrícula que está fixado no braço oscilante, e para completar o conjunto temos aqui as mesmas jantes de 17 polegadas, tal e igual como na frente, de 6 raios duplos, com os mesmos Cordial, neste caso com as medidas 150-60. O motor que equipa esta unidade é um motor bicilíndrico, refrigeração líquida, 321 centímetros cúbicos, que adivita 40 cavalos às 8500 rotações, tem o binário de 31 newtons às 9000 rotações, estamos aqui a falar obviamente do motor que já corresponde às normas Euro 5, a moto vem equipada com uma caixa de 6 velocidades, que por sinal é bastante suave, sistema de injeção da Bosch, e depois aqui esta parafenólia, que não é muita, é bastante tradicional da parte do guiador e do painel, eu vou falar na estrada, que é para onde nós vamos então, agora. Se inscreva no canal. E pois é pessoal, cá estamos nós então, já na estrada, com a Vogue AC350, e a primeira coisa que vocês já devem estar a reparar, é uma Naked, eu estou aqui, eu moro em Sintra, portanto eu vou aqui a apanhar com o vento todo, o dia 2 está meio nublado, portanto eu estou mais ou menos com equipamento de chuva, mas está a ventinho, portanto estou aqui com algumas dificuldades, não estou habituado a levar com o vento no peito, essas coisas, pronto, digamos que já estou habituado a outras coisas, mas, aqui, aquilo que eu disse, isto é mesmo uma motinha ideal, para quem quer fazer o upgrade de uma 125, ou mesmo, pronto, quem quer tirar a carta e quer começar, não quer começar a fazer 125, quer começar com uma coisa que não seja assim, um monstro, um canhão, um intimidador, está aqui uma mota muito engraçada. Ela anda, ok? Eu já consegui dar a velocidade de 150 km aqui nesta moto, provavelmente 150 aqui no mostrador, o problema é que tive que me baixar, tive que encolher-me o máximo possível, dessas coisas todas, para fazer o mínimo de resistência ao vento, mas, é possível, estamos a falar de uma Naked, e a Naked tem estes constrangimentos, agora, ela é bonita, e sim, isso eu posso dizer que ela é bastante bonita, em termos de, já que estou aqui, olha, vou ajustar aqui já o espelho, já que estava aqui, tinha que ajustar o espelho, falar dos espelhos, os espelhos são o formato que eu gosto, pá, tenho, pá, aí 70% de visibilidade para cada um dos lados, são fáceis de ajustar, depois temos aqui, estas, as manetes, manetes, manetes bastante simples, nada assim, de outro mundo, simples, mas com qualidade, ok? Quando digo simples, não é simples do, daquele material mau, é simples com qualidade, depois temos aqui, luz de passagem, médios e máximos, pisca, direita e esquerda, aqui em sítios diferentes no painel, podem ver ali, pisca ali, pisca ali, pronto, tudo bem, e temos aqui, uma buzina, passando para o outro lado, nós temos o corta-corrente, os 4 piscas, e a ignição da mota, aquilo que esta, que a 500AC tem, que esta não tem, é o Bluetooth, um painel com mais configurações, e não sei o que mais, esta aqui não, vocês só têm este, tem este painel, que está aqui, à vossa frente, tem a informação toda, que vocês precisam, temos aqui em cima, as RPM, temos a velocidade, temos a indicação da marcha, a temperatura do motor, o nível de combustível, temos aqui, um relógio, as médias, a voltagem da bateria, e depois temos ali, o odómetro e o trip 1, que vocês, depois aqui, com o botão adjust, conseguem mudar, então, o odómetro e o trip 1, e fazer o reset do trip 1, pá, é completo, é bonito, vê-se bem, e tem informação necessária, não precisam de mais informação, obviamente, a 500AC, já tem outras coisas, aparentemente, com o telemóvel, essas coisas todas, pronto, e já, mas também, é outro nível, ok, de moto, já que estou aqui, nós temos aqui, uma tomada USB, importante referir, se vocês quiserem carregar qualquer coisinha, está ali, tem jeito, obviamente, tem que pôr aqui um suporte, e não sei o que mais, ou então, mete o telefone no bolso, com o cabo no bolso, e não sei o que mais, mas, depois, é lá aqui onde ela se destaca, é, como eu disse, pelo seu peso, 165kg, e pela maneira como ela, a maniobabilidade dela, pá, a moto é muito ligeirinha, responde bem, aos vossos, aos vossos comandos, neste caso, aos meus, porque se eu, que estou, que estou a conduzi-la, e tem uma caixa de velocidades, é, pá, é manteiga, é, neste tipo de motos, de 350, a dizer, baixa cilindrada, é baixa cilindrada, 125, 350, baixa cilindrada, pá, as caixas não costumam ser, tão manteiga como esta, e, e, eu estou, sinceramente, estou bastante apaixonado pela caixa, também gosto do, do não barulho que este escape faz, ok, porque, ele não é daqueles cabos que fazem um ronco muito estridente, até certas alturas, quase, que me parece uma moto elétrica, que eu quase não ouço, que eu quase não ouço o escape, e, eu gosto disso, porque eu gosto, eu gosto de motos elétricas, pá, e escapos que façam muito barulho, que não é, não é a minha praia, pá, ele tem um design impecável, pá, mas gosto deste, semi silêncio que eu tenho, quando estou, quando estou a conduzir, o que é que eu não gosto aqui na moto, que tem a ver com a minha altura, que sou um gajo grande, 1,85m, é estas arestas aqui, no depósito, vocês reparem, as minhas pernas, sobrepõem-se às arestas, o que significa, que eu para ter uma condução agradável, tenho que me chegar, bem para trás no banco, já não vou aqui, encostado no depósito, que é o sítio correto para ir, para poder fazer uma viagem grande, viagens curtas, um gajo ainda aguenta, mas viagens grandes, eu não aguento nesta posição, porque começa a aleijar, aqui, nesta parte da perna, mas atenção, que isto, não é defeito da moto, é defeito do condutor, que é um gajo grande, para a maioria de vocês, poderá, que sou um gajo grande, para a maioria de vocês, poderá não haver, esse problema, a nível de suspensões, epá, elas portam-se, perfeitamente bem, mais uma vez, quem já segue o canal, eu sigo, eu faço estradas, que não têm, grandes necessidades, ou não têm, grandes buracos, para poder testar, umas suspensões, assim, a fundo, mas dá para ver, perfeitamente, nestas pequenas salienzas, que esta estrada tem, que elas absorvem bem, o impacto, as pastilhas, fazem o seu trabalho, nas velocidades, que se nós formos assim, até os 100, 110, eu acho que é mais, que suficiente, agora, como infelizmente, ou felizmente, ela permitir para casas, dos 150, 155, pelo menos aqui no painel, ok, já necessitava, nessas casas, se eu precisar, nessas velocidades, se eu precisar, de usar os travões, já necessitava de algo, com gripe, ou com um agarrar, mais potente, mas também, digo-vos já, que, para essas velocidades, vocês só vão, de quando em vez, ou de vez em quando, a maior parte das vezes, vocês vão andar na casa, dos 110, 120, 130, já, 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 e especialmente, se morarem aqui, como eu, em síndrome, ok, que é bastante ventoso, pá, mas de resto, a moto está, impecável, está muito agradável, de se conduzir, eu já conduzi ali, ao pé da minha casa, aqui é onde vocês, não vão ver essas imagens, que estão a passar, é ali na minha casa, onde tem curvas, contra curvas, pá, viro para a esquerda, viro para a direita, faço as rotundas, pá, a moto responde, perfeitamente, sem qualquer problema, e, e eu agora, que se for a curtir, aqui, só ela, na, a caminho, de Lisboa, pá, vou dar aqui, vou esticá-la só um bocadinho, só para vocês verem, que é possível, eu tenho que estar devido devagar, mas também é possível, esticar a moto, um bocadinho, ok, fazemos isto, e agora, não vem ninguém, vocês reparem, que eu sim, num lapicinho, já vou a 120 no painel, pode ser 110 reais, pronto, e a partir daqui, já se começa a sentir, o incómodo, o incómodo das naked, mas é fazível, só para vos mostrar, que ela não é, nenhuma pastelona, ela anda, e, é divertida, se vocês quiserem, estejam à vontade, tem um, o preço dela está na descrição, aqui, a Motojet, um parceiro do canal, vocês podem passar, que é ali na, é pá, agora, em Alcântara, vocês passem lá, vejam a moto, confirmem tudo aquilo que eu disse, é pá, e se gostaram desta apresentação, não se esqueçam daquilo que é, o mais importante, se inscrever o canal, ativar o sininho, partilhar, comentar, deixar os vossos likes, que o vosso amigo, Speedwire PT, foi!